Máximo Coop Máximo Coop Máximo Coop Fala galera da Máximo Coop Fala galera da Máximo Coop Fala galera da Máximo Coop Hoje finalmente chegou o dia Né Cé? Aê galera, vamos lá, resíduo de vocês, oi Oie, aqui no Playstation 3 Legendado em português Então vamos começar o jogo aí Cara, em Coop Ai meu Deus O jogo tá inspirado aí pela galera Finalmente Um jogo que recebeu muitas críticas A gente vai conseguir postar dois dias depois do lançamento Em Coop Detalhe Pô, matou o cara e ainda fala que sente muito, cara Já era, acabou Aê, já estamos nos movimentando Tanto É um bom começo Uau, olha, o céu é uma menininha E ele tá com o nick dele aqui Coisa feia Não dá pra mirar ainda? Não Não A gente não sabe mirar ainda A gente tá aprendendo os comandos ainda A gente passou por uma pequena demo assim Uma demonstração do jogo É, é um tutorial É uma introdução bem louca, cara Mas é bom pra quem quando for jogar já experimentar, né Ficar de surpresa aí É muito louca a introdução É A gente não gravou porque a gente tava... Porque antes da introdução a gente não podia mexer no menu Não podia configurar nada É, não tem como entrar em Coop Eu acho aquela parte Olha aqui o... Ah, o cara morto aqui Caralho É, morreu Vamos dar uma olhada pra cá Mas o gráfico assim Da demo pra versão completa Parece que melhorou bastante, cara Meu, o jogo tá muito bonito, velho Por ser no Playstation 3, tá... Eles usaram bem o hardware O hardware O hardware O hardware Hardware Acho que tá legal, cara Tá bom, tá bom E tá legendado em português Exato, e no PC, com certeza O PC vai ficar melhor ainda, hein Uhum O pessoal vai poder jogar em Full HD É É O meu PC só... Só Deus sabe quando, né É, só Deus sabe quando Mas um dia chega É Você quer vasculhar a área? Bom... Ah... Não sei, cara Vamos ali então na porta A gente tá marcando A única coisa Que eu não gostei Que ele é meio escuro Essa campanha do Leon, né É Então tipo O único contra aqui, galera É a escuridão do jogo Ele é bem escuro A escuridão e... Os negócios, né De aparecer A gente tem que ir Mas... Só que se eu não gostei O resto tá legal Mas é... Bom, gente Vocês devem estar vendo o vídeo aí Mas eu dei uma clareada boa ainda No vídeo Quando você for jogar de verdade É um pouco mais escuro Que vocês estão vendo no YouTube Com certeza É um jogo bem... Darksides Isso aí é balão, né? É um balão? Sei lá Que porra é essa? É uma bola de bilhar Aquelas bolas de árvores de Natal Ah, é verdade Ah, é verdade Não dá pra correr? Ainda dá Ainda não Então são os primeiros É apenas como o Raccoon O Raccoon City incidente Você é um dos sobrevivores É... Tô conversando aí É... Estamos indo para essa catedral de sua Mas se você realmente tinha uma mão nisso Você pode pôr sua liberdade Tchau Eu sei Bom, então vamos lá É, início é que nem todo início Muita introdução Muita introdução, muita conversinha Muita mimimi Né? Olha lá o louco lá Hummm Que será ele? Hummm Só tem um jeito de descobrir, vamo! Vai, Meru, vai! Vamo atrás do puto Siga a sombra Ih, fui pro lado errado O Cé vai tomar sustinho O Cé vai tomar sustinho Não, porque eu tô com a TV no mudo, cara É verdade Quem vai tomar susto é esse tu aí Eu não Tô suave Ah, tá Vamo seguir a sombra Vamo seguir a sombra Ah, eles já botaram o caminho certo pro cara ir aqui Só perdi um tempo já Ó, o cara tá aqui na cozinha, Cé E agora, mano? Bora matar ele Tá ali atrás Cadê, cadê? Opa, caiu um vaso Melhor você ir na frente, você que tá gravando Ah, seu cagão Seu cagão Eu tô de boa aqui Ah, de boa Sei, de boa Você tem que gravar todas as emoções aí Encontrar a menininha Encontrar a Liz A filha do cara Bom, nesse Resident Evil aqui, 6, ou Cé Depois dos 5 lá, que eles acabaram lá com o Asker Tem o... Tipo, alguém soltou um vírus aqui no mundo de novo, cara Ah, eles tão tentando descobrir quem foi Essa que é a história dos 6 Ah Aí tipo... Só que vai reunir todo mundo, né? Porque todo mundo é... Soldado de elite nessa porra, né? Vamos ver o que vai rolar aí Matam uns 50 milhões de zumbias Cadê aqui? Stay sharp Tô vendo porra nenhuma, velho Ah, foi escuro pra carai Opa, eu tô ouvindo uns barulho aqui Parece um trovão, cara Nossa, não dá ver porra nenhuma, velho Tá escuro mesmo Tá difícil Galera, se vocês estiverem enxergando, sorte sua Porque a gente não tá vendo porra nenhuma Tô enxergando o cara aqui Andando pelo cagado É, eu tô... Eu tô com uma lanterna Do lado da... Da cabeça Da... Da arma Eu acho Ah não, é na cabeça Tá na cabeça Aí amarr... Nossa, ele colocou uma lanterna na orelha, mano Aí amarrou no cabelo Que baitola da porra É, o Leon, né, cara? O Leon teve sua masculinidade meio... Meio... Que fala? Foi naquela época do emo, tá ligado? Aí o pessoal olhou pra ele lá e falou Hum, sei não, viu? Vamos ver o que que temos aqui Não temos nada Não tem nada Apenas uma escada Que não leva pra lugar nenhum, eu acho Quem acha que a menina está morta Levanta a mão Vamos na porta, então Vamos na porta Mas eu acho que essa menininha aí já era, velho O jeito que os caras são cruel Olha lá, o nome do presidente é Adam Benford Tá lendo o cartaz A da Benford Eu acho que... Essa aí virou... Malford agora Caramba Pô, não tô conseguindo correr Ah, eu só tô nadando, cara Ele tá correndo sem apertar X Sem nada Ó, achei um spray aqui de primeiros socorros Ó, isso é bom, isso a gente não achou na demo É É, carai Tá tremendo aqui tudo Ah, pode aumentar o volume um pouquinho, certo Não, não, não adianta Tô com o fone daí eu tenho que ir É complicado daí Ah Não dá nada Ixi, porra é essa? Acho que o cara tá virando zumbi, mano Ih, carai Então dá-lhe bala nele Pera aí, não... Não, não, não Ele ainda tá... Ainda tá normal Ah, ele vai virar zumbi Ah, certeza Já tá na cara, né Tipo... Não é fácil matar ele agora, né, cara Pô, eu mataria Ó, temos a faquinha E a... É, eu começo com uma... Escopeta e uma pistola É, eu começo com uma faquinha aqui, de ninja e uma... Uma pistola O Cassie deve adorar o Leon, né, cara Ele só usa pistola Pior Pior Ó Então vamos lá, vamos ver o que temos aqui Vamos ajudar a menininha Vamos ajudar a menininha Como é que abre essa porra? Não sei Acho que é por aqui, ó É, não é aqui Ó, aqui ó, o cara tá levantando o negócio Nossa, esse começo tá meio tenso, tá ligado? Você não sabe o que vai acontecer, cara É Bem que podia dar um susto desgraçado, tá ligado? Vim um cara, assim, numa janela e te pegava, assim, tá ligado? Uhum Isso que era legal no Resident Evil antigo Ó, vai começar Caralho, só falta acontecer isso, tá ligado? É Ah, é É nesse tipo de jogo que você vê se o cara é macho ou não, né? Se ele é macho ou machucado Mas isso aqui é tranquilo É tranquilo É Se tivesse um Fatal Frame em co-op, cara, nossa, eu faria, velho Silent Hill Silent Hill Silent Hill, porra Caraca, velho Ah, meu Deus Vamos abrir aqui a portinha Ó, já saiu o Miranda Ah, sua mina morta ali, mano Um cara... Ah, ali ó Ai, 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 ai Eu quase me tirei na desgraçada Ela morreu Ela morreu Olha o gráfico, ele tá bem legal até Ela morreu Luiz Luiz Oh, não Ela vai virar o zombie pra morder ele, quer ver? Não sei Eu pensei que ele tava mais ferrado do que a mina Olha os cara tudo virado ali Fuja do complexo Fuja do complexo Olha a menina de shortinho Hummm Ai, só aqueles né Hummm, hummm Isso ai é boa, hein Não é o uso de matar os dois e pegar a chave do garro deles, tá ligado? É, são muito lentos esses caras aí Vamos galera, vamos Dá um tapinha na bunda da mina aqui pra você vai Vamos Ai, eu quase chutei a mina Vamos chutar a mina Pera aí Não dá Não dá Não dá Não dá nem pra quando tu mira neles Olha lá Ah, acertei ali ó Ah, não sei Quando tu mira neles a bolinha da mira sobe São NPCs É, vamos aí amiguinhos Tá na hora da gente ir Vamos Acho que agora é a nossa vez de ir Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tem que ajudar a puxar aqui o negócio aí Onde? Ah, aqui está Ih, a guria vai virar zumbi, cara Já tô até vendo Já tô com arma preparada aqui pra dar dois tiros Eu acho que essa parte não é muito legal não, cara É uma coisa bem boa de acontecer Eita porra Caralho Caramba, a mina se mutou em 10 segundos Pô, tá aí Foi pra ser o DJ Nossa, eu tenho que ficar brigando com ela Fique esperto aí, Cé Tá, eu não posso fazer nada Agora, agora Caralho Eu dei um tiro na mina Atira Tom Finalizei Fatality Pô, a mina era bonita, cara Pô, a mina era bonita, cara Ah, ela tá ótima Pega ela aí Tá de perna aberta já Só de querer Só deve ter um pouco de erp Deixa pra lá então Vamo lá continuar aqui Vamo embora Tá aí Cadê o véi? Alina, pega sua arma Não, esse véio tá aqui embaixo Acho que ele morreu Eita porra Nossa Nossa Nossa, que violência Meu Deus Eu gastei tudo que eu tinha Fui meio esperto Ah, saí no soco ali É o outro que se fodeu aí, velho Ó, pra chutar como é que é? É o R1 É, mas pra atirar é R1, cara Não, pra mim Eu aperto o R1, ele dá coronhada e chute Ah Oh, droga Ó o zubi com um cacetete na mão Ó lá, já peguei o cacetete aqui, mano Ah, já derrubei o cacetete Nossa, que que é isso, mano? É jogo de Kung Fu, tá ligado? Oh, os zubis são espertos, hein? São os zubis evoluídos, cara Oh Ó a queda de frame por segundo Ah, aqui tá de boa Só na hora que entrou aqueles 5 no elevador Que deu uma quedinha Mas não vai mudar Não vai Nada que atrapalhe, mas Teve quedas É, mas é bom a gente especificar e mostrar Ó o maluco ali, deitado, ó Cheguei Nossa, olha a escuridão, cara Cê tá aqui? Ó o maluco ali, deitado Ah, cê tá lutando com os caras aí? Tô Toma, rapaz Ela tá bem violenta nos combates Iá, Iá, Iá É, deu uma mudada boa dos 5, cara É, o Leon tem essa vantagem que tem a faca, né? Mulher aqui não tem Ah, é, o Leon tem essa vantagem que tem a faca, né? Caralho, quantos zumbis, cara? É, eles se meteram no Resident Evil 2, cara Cê fuderam Vamo lá Só faltou uma dublagem, né? Ah, mas agora tem legenda, cara Tem legenda, já é um bom começo, mas... Tá tudo em português agora, pessoal Cê não precisa ficar ouvindo a gente falar merda mais, pode ler essa legenda É Aquelas dublagens super-bulls que vocês faziam, né? Tudo a ver com o texto, né? Pô, é Nossa, é, aqui não é a... A parte da demo? Não É... Ah, é aqui, a parte da demo, exatamente Estamos jogando a demo de Resident Evil 6 agora Não, tô brincando Esse é o jogo completo, seus putos É, só que aqui a gente não tem todas as armas que a gente tinha na demo, droga Nossa, mas tá muuuito escuro, cara Ah, não foi porra, né? Nossa, mano, eu vejo tipo... Nada na minha frente Vai ser ruim Eu acho que eles deixaram o jogo escuro assim, pode deixar mais difícil, sabe? Vai dar tensão, vai deixar o cara tenso, mas... Só que isso aqui deixa o cara mais atrapalhado do que tenso É A gente tem que ir pelo meio aí pra dar aquela catecina, né? É O C de voz de Robocop aí Ah, essa é? Aham Desculpa, eu não quis fazer isso, só fudemos tudo, vamo lá Ó o C querendo pegar ali, maluco É É um pouco melhor eu só É Relaxa, Céu, nunca vai dar certo os vídeos, cara Sempre vai ter um problema no caminho Ah, opa, cortou aqui o rabo do... É maluco É, opa Ô, vai pegando as munições, Céu, não esquece, hein Eu tô pegando Qualquer munição que você vê aí, velho Essa parte aqui a gente já sabe que é de boa É do Leon que é aquela parte lá que tem o... aquele jardim É Ah Essa parte aqui não é muito fácil, não, cara É, não é fácil É, não é fácil Olha só Achei uma erva verde Agora eu achei munição Agora eu estou perdido Onde tem que ir? É aqui, é lá fora É aqui Nossa, isso é muito legal, cara, esse nhéque da porta Só que ele tem que fazer efeito, né Tem que dar um susto aí, tem que... Ó, o cara tá pulando os zumbis, olha que legal É É É, eu não tenho também Eu não sei se há algum susto aí Hum Opa Nossa, eu passei reto aqui Nossa, olha só O ruim é que o jogo tá muito escuro é que às vezes você nem vê o zumbi, tá ligado? Aham Ah, use pontos de habilidade para comprar suas habilidades, tem skill points Isso acho que vai dar pra comprar depois quando terminar a missão, cara Será que vai ter esquema dos outros Resident Evil? Tipo, acaba uma missão aí e vai pro menu? Como assim? Tipo, lembra quando acabava a missão e a gente ia pro menu? É Tá Será que vai ser isso? É isso que a gente vai ver agora, passar de capítulo Bom, então hoje é um... Hoje é um teste, é um teste A gente tá aprendendo a jogar Ah, um vídeo especial, né? Um vídeo especial Vai melhorar cada vídeo que passar, né? Vai melhorar cada vídeo que passar, né? Vai a gente pegar a gente e os comandos, né? Ô, Cé, quer dar uma reconectada aí pra melhorar a voz? A gente faz um cortezinho? Pode ser Peraí, fala de novo Pode ser Ah, agora voltou normal Voltou? É, só porque eu ia cortar Legal Que bosta Que bosta, velho Pelo lá, essa internet é meio louca Acho que aqui nem compensa gastar bala, velho Tem que dar mais de um tiro na cara Ah, que essa pistola não deve ser muito boa, cara É, todas as munições que vai dropando, cê pega, viu cê? Foda as munições, depois daquela parte lá Ué, o jogador deixou o jogo? Foda-se na porta de segurança, vai te levar fora do campus Galera, eu vou fazer um pequeno corte Voltando A gente parou porque o Cássio entrou na conversa e bugou tudo É O Cássio entrou na conversa, o Cé caiu a internet dele Deu pau no Play 3, deu... Deu luz amarela, que mais, Cé? A gente teve que fazer tudo de novo Ah, a gente teve que fazer tudo de novo porque a gente é burro E tamo aqui agora Mas dá um oi aí pra galera, Cássio E aí, galera, tranquilos? E aí, a culpa é minha ainda, hein? A culpa é sua, Cássio Eu acabei de achar uma coisa que o Cássio gosta aqui, uma maconha Eu ia falar pistola Eu ia falar pistola, mas... Pistola eu já tô usando já Ah, é isso que eu achei Explica direito então E aí, Cássio, como é que vai as pistolas? Eu não vou nem te dar uma resposta Beleza Mas por que, Cássio? Tem que dar uma resposta Não, mas não vou te dizer agora, Luke Tudo bem Tem que ser um cara de resposta Só porque eu tô tranquilo aqui Tô sacaneando, tô sacaneando Tá sempre tranquilo, né, Cássio? Só na tranquilidade, né? Só ouvindo o Bob Marley, né? É E aí, Cássio, o que que tu acha do Resident Evil 6? O completo eu não vou poder falar nada, né, cara? Que eu ainda não joguei A demo tu jogou A gente tá jogando bem a parte da demo, cara Exatamente, o começo assim, depois um pouquinho do começo é a demo Mas a demo é legal também É o capítulo 1 que a gente tá jogando hoje inteiro Vamos ver quão grande vai ser esse primeiro capítulo Ih, aquela parte lá, Cé Essa parte tá charosa É, essa parte que a gente tinha 1 milhão de arma Que a gente não tem Legal Vou até jogar demo aqui pra... Pra entrar no clima, né? Entrar no clima Pegar uma pistola, o que mais? Uma maconha Ô, Céssio, tá morrendo Céssio, tá vermelho, cara Caralho, é verdade, né? Cê não tem... Tem, tem, tem Beleza Se cuida aí, Cé Eu tinha um amigo, sabe? Ele começou assim, cara Ah é? Jogando Resident Evil O que aconteceu com ele? Morreu Morreu? É, o zumbi pegou ele Ai, caramba Cuida aí, Cé Tô saindo no soco Tô um gordão tentando te encoxar aí, velho Esperto Opa 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 É? Nossa, cara, quanto bicho, velho É, não para de vir mais O que que o seu personagem tá fazendo? Tô atirando Não, não, não Ah, a gente tá conversando com a menina no comunicador, né? Isso É que eu não tô ouvindo o som do jogo Ah, foi mal Ó Ó Ó, viu? Ó, beleza Saia daqui, rapaz Vambora Ó, gente, pra vocês verem o sacrifício Você tá jogando Resident Evil sem som só pra gravar, cara É Pra não atrapalhar a gravação, hein? Então vocês falam que... É fácil É fácil Não, não é Sempre difícil Aí o Cássio entra na conversa, buga a conversa É, buga a conversa Desconectado Tem que fazer todo o capítulo de novo É Ah, coitados É, mó trampo da porra Coitadinhos O Cássio tá meio estranho O Cássio tá... O Cássio tá vendo muita pistola, cara É, velho Ó, Cássio, você não era assim, Cássio Nossa, onde você foi? É, aconteceu contigo, Cássio, tá ficando chola, cara? Não vou... Não vou... Não vou nem falar o que vocês merecem, cara Ouvi Tá ficando chola, Cássio Cê tá falando muito com o Paulo, hein, cara É verdade, cara Melhor você parar com essas besteiras É que isso é Não tem nada por aí Já precisa de uma vasculhada Ó, louco Os caras entram assim Tipo, eles não abrem a porta Eles vão lá e chutam a porta, tá ligado? Ah, e quebra, né? Quebra Pode ser uma porta de aço Cartão de acesso do campus Tem um zumbi aqui Ah, é Acabou de levantar aqui na minha frente Mano, nem gasta muita... Não, tô indo no soco Muita pistola, cara É, senão o Cássio fica triste É, senão o Cássio fica triste, coitado É Eu vou dar o triste pra vocês Seus filhos da puta Não, não, gente Cê sabe que é piada É piada, é piada Piada que não gosta de pistola agora Claro que não Claro que não Calma aí Calma aí, deixa eu dar uma combinada aqui Não Agora ninguém mais joga demo tem que jogar sozinho aqui Ah Ninguém joga mais Só o Cássio tá jogando É o único player do mundo que tá jogando a demo A demo do Resident no Play 3 agora Tem ninguém jogando Só eu É, o jogo saiu faz um dia já E todo mundo já tem essa porra Morreu Principalmente os piratas Mas nós não, nós compramos na Playstation Network Uma dica aí pra galera Compra na PSN americana Por 60 dólares Aí depois vocês Divide o jogo com alguém Foi o que o Cé fizemos Eu peguei lá o jogo Aí eu Compartilhei com o Cep Que você pode compartilhar o jogo em 2 consoles até Então fica a dica aí Pra quem quiser rachar um jogo aí com o amigo Dá nada velho Dá pra jogar online e tudo, cara O jogo não tem online pass Então fica a dica aí pra quem quer Gastar menos dinheiro Olha O pessoal é pão duro né O pessoal é pão duro É que nem a gente né Você me deixa quieto Pelo menos tá Tá dentro das condições normais É uma dica aí pra galera que não quer gastar Dá pra dividir até quantos, Luke? Ah, tô até 2, Cássio É, não dá mais Se deu mal, Cássio Demorou muito, velho Eu tô agitando isso aí desde o final de semana, mano Não, não, perguntei só por perguntar mesmo É Agora já era, já Antes era 5 É, que tinha jogos que dá pra dividir entre 5 É, mas isso aqui Antes, antes Agora não, mas a PSN mudou Ah Antes quando a PSN não tinha jogo A gente... Dá pra dividir em 5 Agora que tem jogo não Cortar a parte faria Você assonou o alarme, viu, Cé? Você não percebeu Mas tinha que fazer isso mesmo, pô Ah, mas você não fez um suspense, cara Você foi direto Mas a gente já tinha feito essa parte na demo, mano Eu sei, mas quem não assistiu a demo? Ah, então... Todo mundo jogou, cara A demo Cholamento Todo mundo jogou Viu o vídeo Viu Viu Olha! Nossa! Pô, esse foi estuprado Viu lá Bateu o cara com machado, da hora Vamos rápido que tá vindo bicho aí Calma, cacete Deixa eu apertar aqui Essa parte de chato Corre, corre Corre pelas montanhas Acho que não adianta a gente ficar... Just running Corre É verdade, corre, corre Vambora Oh, f*** Aquele cara era policial, Cé Caramba, cadê, Cé? Tem que achar a chave, Cé Onde que tá a chave, vai? Eu não sei, eu não sei Ali, 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 ali Porta-luva Que porta-luva, pô Não, não é Ah, era no... Ah, era no... Ah, era no... Tá ali em cima, pô Caramba, mas eu não sei como é que... Ah, agora foi Nossa, que lerda, mano Ele tá parecendo mulher, né, véi? Pra ligar carro É... E o Cássio escolheu qual personagem pra começar o Resident de vocês Tô jogando com o Chris aqui Com o Chris? Ah Por que que tu escolheu o Chris? Porque eu não joguei com ele Porque ele tem várias pistolas, ah Pode ser ralo Ele tem a pistola normal e o pistolão Tu vai vir O Cássio tem o... O Cássio tem o posto aí do Chris no quarto, né? Com o pistolão de fora, né? Ah, é Nossa, a gente pegou o Cássio pra Chris nesse vídeo, mas beleza Vocês estão de sacanagem Cássio, ninguém mandou entrar, mano Ah, então eu já vou sair, já falou Falou, Cássio Até ano que vem Falou, Cássio Até ano que vem Ah, é Esse é o zumbi Os zumbis são armados no filme, no jogo É o zumbi moderno e evoluído É É um zumbi tecnológico Segundo nossos amigos aí vai ter zumbi com bazuca daqui a pouco Bom galera, então a gente tá aqui encerrando a primeira parte do capítulo 1 É, na verdade a gente fez ela inteira, só que demorou pra caralho É Não ia dar pra ocupar daí, ficar muito grande o vídeo É Até acho que no próximo vídeo a gente fala Ah, a gente deixou rolar aqui não sei o que Não, a gente não deixou, a gente cortou porque Ficou grande pra caralho Ficou uma hora e vinte, meio pesado Então a gente vai cortar em dois vídeos aí E aí espero que vocês tenham gostado Tem uma coisa pra falar, Cássio além das pistolas? Não, nada Só porque tu falou isso Então só, clica no gostei, favorite o vídeo, comente aí embaixo, galera E é isso aí, que nóis E lembrando que vai ter todas as campanhas aí, dois A gente vê nos próximos meses, não né? No próximo mês aí Então é isso aí galera, falou aí, um abraço Falou, até mais Falou galera